Aplausos Música 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 Tava lhe passando um... Boa noite! Boa noite! Boa noite! Obrigada! Estou agradando! Obrigada, amor! Mas estava passando um brilhozinho... Estava passando uma bobagemzinha para... Muito frio, aí resseca a boquinha É... Ficou bom? Você quando vai encontrar com seu marido você passa essas coisas na boca também? Brilho... Passo, passo loucuras, é... Passa loucuras, vários sabores... Brilha só o começo, Zé... É... É, só assim... Você está tão bonita! Ô amor! Obrigada! Há anos eu venho nesse programa... Eu quero marcar uma vez por mês, pelo menos, minha vinda aqui... Toda vez que eu venho aqui eles dizem pra mim... Você está tão bonita... Cada ano que passa eu estou mais velha, né? E está mais bonita... Você acha que uma coisa é... Ligada a outra necessariamente? Não... Eu fico até brincando, Jo... Eu fico falando assim de brincadeira, mas eu digo... Eu sou uma mulher que eu me considero amiga do tempo... Eu estava até brincando agora, conversando com o Sérgio Ingros... Falei rapidamente com ele... Disse assim... Quando eu era nova, eu decidi assim... Quanto mais velha eu vou ficar, melhor eu vou ficar... Decidi isso... Eu tinha o quê? 11... Eu também decidi isso... Decidiu isso... Mas você vê que acontece isso... Pois é... Se você decidir direito... É... Você bateu... Eu bati o martelo... Eu disse... Eu quero que seja assim... Então existe a mulher melão... A mulher melancia... Eu sou a mulher vinho... Quanto mais velha, melhor... Me botei nessa categoria... Olha... Ó... Você está brincando... Se mostrar... Se eu mostrasse um tape... É... Uma imagem sua... Da primeira vez que você esteve aqui... O quê? Em 2001? Em 2001... Em 2001... É... Vê o que você acha aí... Ai, meu Deus... Depois teve uma hora que você achou... Criou um bode... Achava que você não vinha... Não... Porque eu não gostava de você... Como é que é essa maluquice? Não é isso... É porque teve uma época... Quase que tive uma carteirinha... Aqui do programa... Sim... E continua... É... Podia pegar o trabalho da Alexa... Então... Cantar aqui com os meninos também... Eu já podia... Estava meio trabalhando aqui... Os meninos... Os meninos... É verdade... Os meninos do jogo... Aí eu achei que... Diz assim... Gente... Tá um pouco demais... Eu sou uma pessoa... Assim que não parece... Mas eu sou um pouco tímida... Entendeu? Eu não gosto de... Palavra de honra... A gente observa já na sua maneira de vestir... Que você é uma pessoa... Super tímida... Não... Mas tá... Eu tô discretinha... Tá discreta, claro... Tá um inverninho... Minha... Eu... Mas Carla... E aí? Conta mais... Não... E aí vim... Teve um ano... Eu vim... Quando a gente começou o Cóstegas... Aliás... O jogo foi uma das pessoas... Que mais deu força pra gente também... No começo... Você recebeu... Eu e Ingrid aqui... Você lembra? Naquela... Primeira entrevista... E aí a gente contou e tal... O Chico te deu uma ligada... Não foi? Falou... Jô, tem umas meninas e tal... E a gente... Mas meninas é ótimo, né? Que a gente já... Já tinha uma bela estrada... Mas enfim... Umas meninas aí... Aí a gente veio... Depois nesse mesmo ano... Eu voltei... Aí depois no outro ano... Quase no mesmo ano... Foi muito perto... Voltamos de novo... Eu e Ingrid... Aí eu disse... Bom, agora eu vou dar um tempo... Porque senão daqui a pouco... O Jô não me aguenta mais, né? Aí... Não, mas não conta a história direito... Que a produção ligou pra você vir... Foi... Aí a produção me ligou... Aí eu falei assim... Gente... Sério? É pra eu ir? Aí a produção ficou sem graça, né? Falou... É... Eu... Ah... Mas o Jô... O Jô tá te convidando... Ah... Tá... Ele falou... Então tem certeza... Que é mesmo que eu vá, né? A produção falou que é... Tá bom... Aí desligou o telefone... Deu um tempinho... Trinta... O telefone tocou... Alô? Heloísa? Aham... Um minuto que o Jô quer falar... Aí eu gelei... Jô? Quer falar? Eu disse... Gente... O que que eu fiz? Que eu sou aquela pessoa culpada, né? Primeiro quando... Já fiz uma besteira... Eu já dou logo... Penso logo isso... Ainda mais quando fala Heloísa, né? Assim... Eu não sei se eu tenho... Aquele trauma de infância... Heloísa? Quando a mãe fala... Porque eu sempre fui lolô... Porque como a minha mãe é Heloísa... Eu sempre fui lolô... Então eu falava Heloísa... Era aquele sinal de... Iiiiih... Já vinha alguma coisa... Aí o Jô entra... Alô? Heloísa? Eu... Oi Jô... Tudo bem? Primeiro eu falei... Será que é mesmo? Ou é algum amigo... Que tá... Né? Aí eu disse... Bom, mas vou tratar como se fosse... Porque vai que é... Tá certo... Né? Vai que não é... Tudo bem... Vai que é... Aí era... Aí o Jô... Olha só... Que história é essa... Que você tá dizendo que não quer vir no programa... Porque eu não gosto de você... Não, imagina... Eu não falei isso não... Eu tinha acabado de falar... A pessoa devia estar do lado... Não, não... Nada disso... Eu quero que você venha... Eu fiquei super desonjeada... Vim com o maior prazer... É... Já voltei... E tô voltando hoje de novo... Com o maior prazer... Obrigada... Agora... Lolo... Fala... Que... O... Não... Derogou pra ela não se assustar... Porque se eu digo de novo aqui... Heloísa, ela levanta, vai embora... É o seguinte... O que não ficou explicado... Porque você não contou da primeira vez... Agora contou... É o seguinte... Que você quando recebeu o primeiro telefone... Ela falou... Mas eu acho que ele não gosta mais de mim... É... Eu falei assim... Não, mas sabe o que que é... Eu acho assim... É... O João não tá um pouco de sapo cheio... Assim de mim... Eu acho que ele não sei... Aí a pessoa falou... Não, imagina... De jeito nenhum... E aí depois ele esclareceu pessoalmente... Que não era nada disso... É, claro... Não era nada disso... Olha só... Eu já tinha visto isso aqui... Já tinha visto o anúncio... Já achei uma coisa super interessante... É engraçado... Advocacia segundo os irmãos Marx... Olha só... É... Eu tive aqui ano passado... Porque eu montei a peça no Rio... Lembra... Fui eu... Pincel... Roberto Guilherme... Maravilhoso... Gregório... Lembro... E aí... Depois dessa montagem... Nós viemos fazer aqui em São Paulo... Uma temporada... E aí tivemos a ideia de fazer com atores de São Paulo... De São Paulo... Que é... Wilson Santos... Robson Nunes... Alex Pinheiro... O Flávio Baiocchi... E o Alex Moreno... Quer dizer... É um elenco mesmo... É... Só que a montagem de agora... Eles se revezam em 32 papéis... Eles fazem todos os papéis da peça... Porque os outros... Da outra vez... Os meninos faziam só os Ravelis... Que são os assistentes da doutora Yasmin... E as secretárias... E agora eles fazem todos os outros papéis... Se revezam nos outros papéis também... E tá no teatro... No teatro Folha... No teatro Folha... No shopping Pátio Higienópolis... De que dia? Que dia? Como é que é? De sexta, domingo... Sexta às oito horas... Sexta às nove e meia... Deixa eu lembrar rapidinho... Tá escritinho, tá? Sexta às nove e meia... Sábado, oito e vinte e duas horas... Ah, ótimo... Vinte e vinte e duas horas... E no domingo, às vinte... E a gente teve o patrocínio da Eurofarma... Da Lorenzetti... Quem mais? Eu tenho também da... Eu tenho também da... Eurofarma e Lorenzetti... Exatamente... Daqui... Lei Rouanet... Que deram essa força... Pra gente... Não, porque gente... É complicado... O negócio é complicado... É... Assim... A pessoa... Montar uma peça e tal... É uma situação... Por exemplo... A gente deveria assim... Gostaria... Adoraria de ter mais oportunidade... Porque no teatro acontece uma coisa engraçada... Mesmo que a pessoa pague alto... Pro artista ainda é difícil você sobreviver disso... É claro... Gostaria de ter muito mais oportunidade... Assim... Que o governo subsidiasse... Assim... Pra que... A gente pudesse fazer um preço... Né... Assim... Bastante acessível... Pra que muitas pessoas pudessem assistir... O que acontece... Tá acontecendo muito... O que deveria acontecer até mais... É... São empresas que patrocinam eventos... Espetáculos de teatro, etc... Sem passar por nenhuma lei... Sei... Porque a lei é complicada, inclusive... É... Complicada... Mas... Não... Vou patrocinar direto... Porque o... A isenção da lei pra empresa... Não basta isso... Sim... Porque de repente... Começam a acontecer... Interferências... Do governo... Na escolha do que você quer fazer... Sim... Isso é que é... Muito perigoso... Pra qualquer lei de incentivo... Mas enfim... Limita né... Bastante... Claro... Não tem que... Pode casar com quem você quiser... Desde que seja com Pedro... Isso... Aí fica um pouco complicado... E as vezes nem é... Desde que seja João Pedro Augusto... É isso... Desde que seja Pedro... É... É mais objetivo... Mais direto... Mais direto... Fala pra mim... Por que que você parou de comer doce? Ah... Parei de comer doce... Porque eu cheguei a conclusão... Que eu tava muito viciada, Jo... Eu tava muito viciada em doce... Em doce... Eu era assim... Por exemplo... Eu não era uma pessoa... Que eu tava tendo... Uma relação normal com doce... Ah... Como é que é uma relação normal? Uma relação normal é assim... Você vai numa festa infantil... Você vai comer um brigadeirinho... Aí você prova um... Um docinho de uva... Aí comer um pedaço... Docinho de uva? Como é que é isso? É... Aquele docinho que vem aquele brigadeiro... Com aquela uvinha dentro... Cês sabem? Hum... É uma delícia... Adoro... Dá até um frio na espinha... E aí... Aí... Mas eu agora... Eu tô liberta... Eu tô... Eu me libertei... Eu me dei... Eu me dei essa carta de alforria... Aí foi assim... Eu vou contar pra vocês... Minha história... Aí foi assim... Eu chegava numa festa infantil... Não é que eu pegasse um brigadeirinho... Como eu contei não... Eu pegava um... Juntava quatro... Entendeu? E botava pra dentro... Comer os quatro... Ao mesmo tempo... É muito pequenininho... Muito pequenininho... Aquilo não me satisfazia... Quatro... Dos quatro... Eu ó... Passava pra... Quando não tava olhando... Seis... Colava seis... Fazia bolinha assim ó... E mandava pra dentro... Nesse momento... Eu já sentia que eu já tava empanturrada... E mesmo assim... Eu continuava comendo... Na hora que passava o bolo... Cortava aquele pedaço tijolinho... E comia o tijolinho de bolo... Acabava... Voltava pro doce... E eu chegava a conclusão... Que no final... Eu já tava cheia... E eu continuava comendo... Mas aí... Você esqueceu... Quando você se empanturra... Na hora que acontece o empanturramento... Sei... Você tem que beber um copo d'água gelada... Por quê? Porque aí desempanturra tudo... É mesmo? Quando começa a dar aquele enjoo... Sei... Tô aqui empanturrada... Hum... Dá um copo d'água gelada... Bebeu... Ai... Cadê o doce? É... Mas sabe o que que é? Eu sou uma pessoa... Você já deve perceber em mim... Eu sou uma... Eu sou muito passional... Eu sou uma... Uma mulher muito passional... Eu sou muito impulsiva... Eu sou muito compulsiva... Então um pouquinho pra mim... É complicado... Não tem pouquinho... Eu compreendo... Não tem pouquinho pra mim... Não tem essa... Quer dizer que se alguém falar... Que você se apaixonou por um brigadeiro... Não é um militar... Não... É um doce... É um doce... Mas pouquinho não existe mesmo... Não... O pouquinho é chato... Odeio o pouquinho? Não... Eu tenho raiva do pouquinho... Eu tenho raiva aqui... Minha mãe... Que é uma pessoa... Totalmente equalizada... É uma pessoa totalmente equilibrada... Minha mãe pesa 49 quilos... Então ela vem pra você... E fala assim... Minha filha... Come um... Isso... Mamãe não existe um... Pra mim... Eu começo a falar... Quando é um milhão... Você tá... Um... Pra mim é um milhão... Não vem me dar essa regrinha... E ela... É tão terrível a minha mãe... Eu sou filha de uma mãe muito exigente... Sabe... Então... Ela só come aquelas mesmas coisas... Uma pessoa muito metódica... Tudo muito arrumada... Então por exemplo... Ela sai pra jantar à noite... Ela não vai jantar... Então eu digo pra ela assim... Ai mamãe... Por exemplo... Não vai jantar... Ela não janta... Ela sai para o jantar... Mas ela já comeu a comida dela... O lanche dela... Então quando a gente tá sentado comendo... Ela... Como não tá comendo... Ela tem tempo de ficar observando todo mundo... Entendeu? Então a gente tá numa pizzaria rodízio... Aí ela não pede nada... Ela não pede nada... Aí ela começa assim... Sua irmã já comeu quatro pedaços... Hein... Aí eu... Mamãe daí... Uma rodízio... Uma pizzaria rodízio... Tem que comer... Mas a pessoa... Olha só aquele da mesa ali... Oito... Gente do céu... Eu não tô acreditando... Que seu pai pediu uma torta de chocolate... Nessa altura do campeonato... Ele comeu nove pedaços... E eu... Mamãe... Deixa a pessoa... E ela... Ela toma conta... E não sei se isso também... Criou em mim uma coisa... Aí... Aí tudo bem... Aí quando eu vi... Que essa relação não tava boa... Que por exemplo... A mesma relação assim... Que eu também parei de beber... Parei de beber... Parei de beber entre aspas... Parei... Parei de beber como eu bebia... Porque... Não... Porque era... Isso tá ficando interessante... Como é que você bebeu? Eu bebia da mesma forma que eu comia doce... Não ia me entender... Olha a aprovação... Não é gente... Deixa eu falar... É... Era esquisito... Era esquisito... Não... Imagina... Imagina... Mas sua mãe... Além de fiscal de caloria... É... Fiscal de caloria... Ela tá uma pera comigo... Ela era fiscal de bebida... Não... Não... Porque isso ela não notava... Não sei como... Que eu chegava assim... Mas ela não... Minha mãe é muito desligada... Minha mãe é uma figura né... Minha mãe é uma pessoa engraçadíssima... Mas é aquela pessoa engraçada... Sem saber que é engraçada... Claro... São as verdadeiras pessoas engraçadas... São as pessoas verdadeiras... Ela... Minha mãe é super bonita... E tal... Ela parece... Uma atriz muito vaidosa... Sabe... Sempre foi... Até hoje... Ela tem 79 anos... Você não diz... Porque ela é totalmente em cima... E moderna... Você acabou de dizer... Não sei se era pra dizer ou não... Não... Ela não esconde... Não... Ela não esconde idade... Isso a gente não esconde idade... A gente fala... Eu falo quantos anos eu tenho... Não... Eu tô com 22... Não nego... Aí o Otávio Miller fala assim... Pra mim... Tem que dizer 22 mesmo... Porque 22 é maluco... Então tá certo... É você... Aí ela fala assim... Ela é toda arrumada... Toda séria... E ela um dia... Tá mamãe de óculos escuros... E eu tô falando... Mamãe... Você fez esse negócio? Ela não respondia... Mamãe é assim... De óculos... Mamãe... Mamãe... Ela virou... Tirou... Oi minha filha... Eu boto óculos escuros e fico surda... Você entendeu? Eu tenho mais coisas assim... Pra entender... Chama a nossa vinheta... Que eu vou continuar aqui... Pra saber mais coisas aqui... Da Heloísa Pericê... Ou... Mais carinhosamente... Conhecida como... Lolo... Vamos lá... Quero muito... Olha só... Tem aqui ao meu lado... A Heloísa Pericê... Que acabou de falar... Que a mãe fica... Surda... Quando põe óculos... Óculos escuros... É... A figura... É muito engraçada... Que fica seca... Quando tira os óculos... É... Não enxerga... Ela é uma fofa... Heloísa... E a história da bebida... Que foi meio que interrompida... Não... Quanto é que é muito? Quanto é que você bebia assim? Muito é assim... É... Por exemplo... Uma coisa chama a outra... Então por exemplo... Eu tomava... Mais na minha vida... Eu era uma pessoa que eu saia... Para tomar um chope... Vou matar um chope... Você toma em casa... Agora... Não... Agora eu... Agora eu tomo pouquíssimo... O caso foi assim... Agora... Eu sou uma pessoa tão louca... Que um dia eu estava conversando... Estava numa gravação com a Ingrid... E falei assim... Ingrid... Não bebo mais... Sabia? Ela falou... Não... Não tem a menor vontade... Ela é mesmo... Só para você ver um pouco... Da minha personalidade... Ela é mesmo... Nenhuma... Se não pensa em vim... Não pensa em Natal... Ela falou... Legal... Se você... Eu não... Bebo equilibrada... Para mim está tudo certo... É... Ingrid... Dizendo isso... Passou cinco segundos... Eu virei para ela... E falei assim... Inverno está chegando... Não vejo a hora... De poder ir para um chalé... Com Mauro... Sabe... Aquele com lareirinha... Para a gente poder tomar um vinho... Gostoso... Para a gente poder... Aí ela já abriu o olho... Mas não falou nada... Entendeu? Para a gente relaxar... Sabe... Ai... Estou precisando de mais... Uns dias de férias... Ela... Ah, tá... Aí passou um tempo... Se bem que ainda dá para a gente... Aproveitar uma... Uma praia... Porque está rolando um sol... E não acho nada... Não tem nada melhor... Que chegar na praia... Do que ter aquela cervejinha... Sabe... Eu tinha acabado de dizer... Que eu tinha parado de beber... Cervejinha assim... Ainda que venha... Com aquele gelinho em cima... Ela... Aí passou um segundo... Eu mesmo vi o que eu estava falando... Eu virei e falei assim... Isso porque eu disse... Que eu parei de beber... Ela... Porra... Ainda bem que você falou... Porque se eu tocasse no assunto... Você ia dizer... Que que você tem com esse... Não sei o que... Aí eu era assim... Eu bebia... E eu pedia assim... Um saquê... Aí vinha um saquezinho... Truf... Aí... O segundo saquê... Eu já bebia mais animado... Dois... Ó... Aí você via que eu já não estava ficando bem... Quando eu começava a beber o prato... Porque tem sempre o chorinho... Ó... Aí caia no prato... Eu já tirava assim no saque... Ó... Bebia o prato... Começava pelo prato... Eu já ia pro saque... Aí já... Entendeu? Aí... E nisso ia... E eu cheguei à conclusão... Nisso ia... Quer dizer... Ainda mais do prato... E no outro dia... Amor... Só Deus... Só Jesus na causa... Porque... Pra pessoa levantar... Era torta... Aquela sensação horrível... Você sabe que outro dia... Até aqui em São Paulo... Eu acordei... Abri o olho assim... Aí quando eu vi... Estava tudo bem... Assim... Eu dei tanta graças a Deus... Eu disse... Graças a Deus... Que eu não bebo mais... Porque às vezes quando eu bebia... Eu acordava naquela incógnia... Que que será quando eu abri o olho? Eu ficava pensando isso... E estava tudo normal... Entendeu? Então... E foi bom... Porque... Agora a minha parada de beber... Foi um pouco mais drástica... Foi realmente um... Foi um... Fala... Um porrinho que eu tomei... Um porrezinho que eu tomei... Um porrezinho... No meu aniversário... É... Eu fiz uma festa num japonês... Então... Você gosta muito de comida japonesa... Gosto muito de comida japonesa... Gosto muito de comida japonesa... De bebida japonesa... Japonesa então... Adoro... E aí... E eu sou aquela pessoa que... Como eu já te falei... Eu não aceito pouquinho... Eu não gosto de pouquinho... Então pra beber... Não me vem com uma coisa lá... Tira logo uma cachaça... Entendeu? O isquinho... Aquele... Pequenininho... Só aquele... Aquele cowboyzinho... Pá! Quer um cowboyzinho? Não, não... Faz isso comigo não... Pelo amor de... Não quero não... Não, amor... Se não... Eu levanto aqui e saio de lado... Vou ficar tortinha... Não quero uma caipirinha... Não, não, não... Não quero não... Vou pensar até o final... Eu rechoar... Aí... Sabe o que é? Me tenta... Eu não aguento... Entendeu? Eu cedo... Sabe? Aí... Eu fui criada na Bahia... Isso você sabe... A Bahia é um povo muito alegre... Muito animado... Olha a cara do Biro... Olha que animação que ele tava... Tô mentindo... Então... Aquelas festas... Aquelas alegrias... Desculpa... Você me deu vontade... Você desculpa... Ô Alex... Pra mim... Traz um cowboyzinho... Mas é pra mim... Não é pra você... E aí... Fala... É pra ele... Aí... Aí... O que aconteceu? Nesse aniversário... Eu fiz no japonês... No final das contas... Eu já era um sushi... Né? No meio da galera... Eu já tava bem louca... E no outro dia... Eu acordei muito mal... Mas eu acordei mal... Como eu nunca acordei na minha vida... É porque... Porra disso aqui... Realmente você acorda... Parece que tá com... Uma meia na língua... Parece que você mergulhou... E caiu no Japão... É... Entendeu? E era engraçado... Que nessa época... Você lembrava de tudo? Ai... Lembrava médio... E o que eu lembrava... Eu preferia não lembrar... Ainda tinha essa... E eu tinha começado... Meio a namorar o Mauro... Nessa época... Eu tinha dois meses de namoro... Né? Nesse dia em diante... Eu tinha certeza... Que nunca mais ia me deixar... A moça... Ele ficou comigo daquele jeito... O resto era lucro... Nunca mais... Ele me deixava na vida... E aí então... Ai... Bonitinho... Aí... Aí tá... Aí foi... Tomé... Você é horrível... Chegou até aqui... Eu gosto... Cheirinho eu gosto... Cheirinho assim... É que é uma reserva especial... Que tem um cheiro... Eu só vou cheirar... Olha que cheiro gostoso... Hum... Eu gosto... Do cheirinho... Mas e aí... Aí... Olhando pra mim... Mas... Ai meu Deus... Com esse frio... Com esse frio... Com esse frio... Faz até... Faz até bem... Mas enfim... Esquece... Aí deixa eu só concluir a história... Você acordou no dia seguinte... Foi... Acordei... E nessa época... Eu tinha... Galera boa hein... É... Nessa época... Eu tinha uma secretária evangélica... E ela... E eu sou prescriteriana... Você sabe né... Sim... E aí então... Ela um dia virou pra mim... E falou assim... Dona Eloise... A senhora... Bebendo assim... Que a senhora bebe... Sabe... A senhora acha que isso é bom... Aí eu falei... Olha... Nádia... Eu acho que... Eu bebo normal... Eu vou ter o meu momento... De... Realizar sobre isso... Eu não sei se ela fez... Tanta oração pra mim... Tanta oração pra mim... Que eu só sei que nesse dia... Eu acordei torta... E eu falei pra mim mesmo... Encerrei... Minha carreira aqui... E não bebi mais... Nunca mais... Isso tem quanto tempo? Foi ontem? Foi ontem... Não... Isso tem seis anos... Puxa... Seis anos... Agora o doce foi assim... Eu bebo assim... Poderia ter dado um golinho... Poderia... Mas não dei... É... Sai de noite um vinhozinho... Mas ainda é tempo... Mas não bebo mais como antes... E o doce... Eu já vinha com esse incômodo... Eu tava andando em Nova York... No final do ano... Dia 21 de dezembro... Falei assim... Não coma mais doce... Do nada... Aí Paulo Gustavo... Tava com o Paulo Gustavo... Lembra? Paulo Gustavo... Minha mãe é uma peça... Te mandou um beijão... Tá aqui em cartaz em São Paulo... Aliás... No Teatro Gazeta... O maior sucesso... É uma figura... Aí ele falou assim... Como é que é? Eu falei... Não coma mais doce... Eu te mando um beijo... Eu falei... Nem bebi... Imagina... Eu fico com medo... Esqueci... Um beijo pra você também... É... Eu bebi uma docinha... Aí o que aconteceu... Aí ele falou... Mas Lolo... É 21 de dezembro... A gente tá em plena viagem... Antes de mais nada... O seguinte... Você tava andando... Com ele em Nova York... Você viu uma vitrine... Com doce... Alguma coisa... Não vi nada... Apenas disse... Não coma mais doce... É... Eu tava pensando nisso... Aí... Eu já tava aquela pessoa... Tão viciada... Que eu já ia pra um jantar... Pensando na sobremesa... Aí eu falei... Não coma mais doce... Aí ele falou... Mas pô... Agora são quatro dias pro Natal... Eu disse... Não... Parei agora... Não coma mais doce... E agora... É 21 de junho... Faz seis meses... Que eu realmente não como mais doce... Não quero mais comer na minha vida... Aliás... Se eu vier comer... Eu quero vier comer... Como eu bebo hoje em dia... Socialmente... Mas não naquela angústia... Entendeu? Não... Mas aí eu sou obrigado a discordar de você... Porque há uma diferença... Você pode comer uma torta inteira de chocolate... Que não vai ficar bêbada... É verdade... É verdade... Não... Isso... Mas esse é que eu considero problema... É que a gente chama do suave veneno... Ele não altera o teu comportamento... Então você enfia o pé na jaca... Eu não enfiava... Eu pegava a jaca... Fazia uma pantufinha... E ia... Não era nem o pé na jaca... Era uma pantufa de jaca... Isso muito exagera... O negócio de comer um... Realmente é complicado... Ou então... Uma coisa... Por exemplo... Também faço dieta de cortar o carboidrato... Aí eu tô num lugar... Vem uma senhora e diz assim... Experimenta o bolo... É... Come uma nesguinha... É... Nesguinha não dá... Eu falo... Minha senhora... Se eu comer uma nesguinha... Eu vou me esbofetear com a senhora... Pra comer o bolo todo... Porque... Eu entendo total... Não é? Porque enquanto... Enquanto sobra bolo... E gente que come meia... Come metade... De uma fatia... Me irrita... Me diz assim... Não... Eu não tenho respeito pra essa pessoa... E aquela pessoa... Que tem um chocolate... Que bota na bolsa... Tira um... Um taquinho... Guarda duas semanas... Gente... Eu não gosto dessa pessoa não... Não quero nem conhecer... Não dá até rádio... Mas eu... Se Deus quiser... Eu tô trabalhando... Pra chegar nesse estágio... O Wilton Marques... Aqui que trabalha comigo... Sei... Meu amigo... Trabalhamos juntos... Há muitos anos... Eu sou amiga da Patrícia... Ah... É... Conheço Patrícia... Fiscal com Patrícia... Há 20 anos atrás... Então imagine você... Eu tô com 22... Comecei com dois... É... Nós estávamos lá... Em... Na Copa do Mundo... De 94... Em Los Angeles... Uhum... Eu falei... Você tem que provar... Esse sorvete... Que é uma loucura... Uhum... Aí... Comprei pra ele o sorvete... Ele provou o sorvete... Comer uma colher de sorvete... E... Fiz... Ah... É uma delícia... Realmente é uma delícia e tal... E botou na... Botou na geladeira... Passou mais ou menos... Passaram-se... Uns cinco dias... Não... Passou uma semana inteira... Aí eu fui lá e disse assim... Wilton, vou sair... Eu vou lá no supermercado... Que eu tô sem sorvete... Eu vou comprar o sorvete... E já era tarde... Porque quando bate essa vontade... É que nem mulher grávida... É... Igual cigarro... Você tem que descer... É... Aí eu digo... Não... Eu vou lá... Eu vou lá... Porque eu tô sem sorvete... Moreno... Vou indo... Ele falou... Ué... Mas eu tenho um sorvete aqui... Aquele que você comprou pra mim... Como você tem? Tá aqui... Aí tinha o pote de sorvete... Só com aquela colherada... Que ele provou... E cinco dias atrás... Eu fiquei uma semana sem falar com ele... Eu... Eu te entendo e te apoio... Agora você falou em fumar... Você não fuma? Não... Não fumo... Mas aí que tá... Já fumei... Já fumou também? Olha só como eu sou uma mulher... Que eu vou me libertando... Quantos maços por dia você fumava? Uns cinco maços? Seis? Não... Não fumava... Eu nunca fumei muito... Porque eu sou uma pessoa que eu faço muita ginástica... Adoro correr e tal... E como isso me prejudicava... Eu fumava pouco... Mas fumava um maço de cigarro por dia... Então hoje em dia... Pouco ou um maço? É muito, né? Não... É muito... É porque eu comecei muito cedo... Tudo na vida... Então parei tudo cedo também... Entendeu? Ótimo isso... É... Isso foi bom pra mim... Espero que não se aplique esse tudo a tudo... É... Seu marido já tá em casa apreensivo... É verdade... Já deve estar, coitado... Não, mas ele sabe que eu não vou desistir não... Bom... Agora eu vou até o fim... Aí que mais? E aí fumar hoje em dia é assim... Hoje em dia me dou ao luxo de fumar um cigarrinho amigo... Um cigarro o quê? Um cigarrinho amigo... Tô conversando e tal... Cigarrinho amigo quer dizer que é... De maconha? Não... Cigarrinho amigo? O que é isso? Não... Assim, por exemplo... Tô numa... Saí... Todo mundo tá conversando... Alguém fumou um cigarrinho e me deu aquela vantagem... Eu digo... Não, um cigarrinho a pessoa me dá... Você é um cigarrinho amigo... Eu fumo aquele cigarrinho amigo... Apago ali e morreu... Não fumo mais... Entendeu? Porque tem gente que diz assim... Eu não boto de novo um cigarro na boca... Porque senão volta a fumar... Porque senão volta a fumar... E eu hoje em dia tenho essa liberdade... É... Isso comigo acontece muito com chocolate... Eu tô cortando... Se eu comer um pedacinho de chocolate... Eu passo mais uma semana comendo chocolate... Que nem alcoólatra... Exatamente... Então eu tava... Pro açúcar como alcoólatra... Pro álcool... Entendeu? E pro álcool também... Como alcoólatra pro álcool... E pro álcool como alcoólatra... E pra fumólatra... Pra fumante... Enfim... Olha só... Eu falei que você tá cada dia mais bonita... Quer ver? Vamos mostrar um trechinho... Do VT de 2001... Ah, meu Deus... Tá? Vamos ver... Tem uma adolescente... Tem uma adolescente... Eu faço... Que é um personagem...